Olha o tamanho da plantação de repolho do Rogério já tá fechando a cabeça lá do fundão até aqui na frente só de couve-manteiga e se você quiser muda dela eu tenho muda da couve-manteiga aqui da roça tamo junto pessoal aqui tá bem calor hein tamo aqui na plantação de cebolinha do plantaçãozinha meio diferente do que eu costumo mostrar para vocês aqui na horta do Tieta ele planta primeiro o coentro e depois chega com a cebolinha então no caso não é plantar o coentro no meio da cebolinha é plantar a cebolinha no meio do coentro e ó o tipo de cebolinha que ele tem aqui para plantar essa daqui ó é a cebolinha fina de roça que eu chamo aqui e todo mundo chama né é a cebolinha agora tem um cebolão tem todo mundo sabe as qualidades de cebolinha que eu tenho tem um cebolinha azulada tem um cebolão tem parece um alho poró cebolão tem o cebolinha da raiz vermelha da fina da grossa precoce que eu vendo para vocês as muda ó esses tipos de muda aqui ó tem o cebolinha da fina também deixa eu arrancar um pouquinho aqui ó tá vendo eu mando em média 50 mudas dessa daqui para vocês por 50 reais aonde precisar eu mando via sedex para você quer ter uma cebolinha de qualidade e diferente aí na sua região que às vezes você planta um tipo de cebolinha aqui nós plantamos outro tipo você vai ter aí um cultivar diferente aí para poder oferecer para os seus clientes chama na descrição do vídeo tem o nosso contato chama lá que eu tenho mudas dessa cebolinha e das outras para você e hoje batendo um papo aqui com choca e cutieta eles estão colhendo um coentro também diferente que não é comum de plantar aqui então bora lá que nosso vídeo de hoje é conversar aqui com eles a respeito dessa plantação de cebolinha no meio do coentro e a colheita do coentro ali também que não tá com o preço lá essas coisas a semana passada 15 dias atrás tava valendo muito hoje já nem tanto tieto o coentro aqui o senhor vende por dúzia né por maço também tá valendo quanto maço hoje maço hoje aqui aqui para nós o máximo nós conseguimos é 25 reais né vinte vinte e cinco só que o de biúna aqui os caras estão pegando mais barato tá pegando mais barato você falou que lá o pessoal plantou bastante coentro lá né no mercado tá R$10 olha aí aí aqui o massinho desse aqui igual o senhor fez aqui sabe por quanto vinte reais 25 esse é o de dez esse é o remassado no caso então um maço é né, o maço então é o dobro desse aqui Tieta aqui ó, esse aqui é o maço de coentro que o Tieta tira aqui da roça dele é o remassado, o maço mesmo é o dobro desse daqui Joca, colher o coentro desse tamanho dá um pouco mais de trabalho dá, dá né, dá um pouquinho mas a gente consegue tirar consegue tirar né, hoje em dia tá difícil tirar a coentro, o pessoal tá falando que tá melando muito mas aqui ó, tem bastante, Tieta faz quanto tempo que vocês plantaram esse coentro aqui? esse coentro aqui tá com um mês e pouquinho, um mês e pouquinho? uma semana mais ou menos, é? e qual é? qual é a marca dele? você semeou ou foi na muda? eu semeei, semeou, qual é a marca dele Tieta? isso é o filtrinho, filtrinho? gostou Tieta? você já plantou dele aqui a primeira vez? já, mas é a primeira vez que eu tô conseguindo tirar ele mais ou menos, hein? ah, é? eu levo em tirar ele por que, Tieta? porque ele espiga rápido ah, entendi, então ele, no caso, pendoa rápido, né? pendoa rápido, é, então... porque não dá pra mostrar isso aqui ó, já fica com esse estalo engruço assim ah, tô vendo, é verdade, Tieta, olha... mas é que isso aqui vai assim mesmo vai assim mesmo, é, ele, o pendão que você fala... é porque assim né, Tieta, vamos explicar pro pessoal tem gente que não gosta, né, do... é, mas ele tá lá e não tem nada a ver não é, né? é... porque, ó, pra mim... eu tirava a folhinha do coentro e comia, mas... o pessoal come o coentro... com talo e tudo, mano com talo e tudo, né? e também, o coentro serve pra fazer tempero também, né, Tieta? é, é... não é só... picados esses picados... é isso, o pessoal pica pra fazer um... e na verdade eu quero só ter que tirar fora só... tem gente que nem essa raiz branca e não tira, mano não tira, né? tira o que? come com raiz, né? vai com tudo... aí... é... lá onde eu moro na China, nós comemos com raiz de tudo na China come com raiz de tudo, choca? é só lavar e comer? é... tirou da terra, lavou, comeu? é... é... aí, ó, olha que beleza ô, Tieta, agora vamos lá, o senhor puxa aqui o coentro, afofa um pouco a terra, depois você já chega com o adubo na cebolinha ou...? não, aqui tem que tirar esse mato fora tem que tirar o mato fora... e aqui o senhor não aplica algum mata-mato, Tieta? ou não, vai tirar na mão? não, aqui eu vou aplicar primeiro pra poder... depois esse aqui... que cata o mato ah, tá... e o que o senhor... ela ainda tá nova, né? é, né? e o que o senhor aplica aqui de mata-mato? o flumizinho? o afalon... o afalon mesmo? é, o que quiser passar o flumizinho só na cebolinha não dá, né? depois tirar o coentro dá pra passar o flumizinho dá pra passar o flumizinho, né? boa... essa cebolinha... agora no coentro não dá, ele mata o coentro é... faz quanto tempo, Tieta, que o senhor plantou essa cebolinha aqui? essa cebola tá com as... tá no feijão... tá no feijão... oi... ah, tá... tá no feijão... tá... essa cebolinha tá com uns... umas três semanas só... três semanas? é, por aí, né? eita... eu sou bem conhecido aí, mano... tá aqui em Mogi... oi... Tieta, fora o coentro e a cebolinha, o que mais o senhor tem plantado aqui na sua horta hoje? tem salsa... tem salsa também... tá colhendo também a salsa... vixe, parei que cortei os cortes tudo aí... agora não tem salsa boa de cortar... só daqui uns... uns quinze dias... quinze dias... aí, Tieta, por exemplo... o senhor cortou a salsa ali... você chegou no adubo nela ou não? deixa ela crescer? não, tem que chegar no adubo... tem que colocar, né? tem que colocar, né? você joga o... é... o adubo, depois o mulher... é... joga o quê? o 25-15 mesmo? não, Jô... é... o plantio que ele é... quatorze... quatro, quatorze e oito? quatro, quatorze e oito... quatro, quatorze e oito... é... o que o senhor usa na cebolinha também, né? isso aí... é, uso ele logo... ele é bom na cebolinha também... é... aí, ó... aqui, ó... tá toda a roça do Tieta... vai lá do fundo lá... até... lá na frentão... Tieta... faz tempo que nós não gravamos você com o Tobato, hein? é... essa semana eu vou pra lá, Tieta... vai... amanhã eu não posso fazer isso... só que só lá de terça pra quarta que eu vou lá... terça pra quarta... tá certo... é... e também, Tieta... agora que essa chuvarada é ruim, né, o Tobato, né? fica molhada... fica molhada, né? é... atola muito... bom... aproveitando que a gente tá aqui, ó... pedaço da roça do Tieta... outro pedaço do Rogério... vamos dar um giro... pra ver o que eles têm plantado aqui... aqui no fundo ele tem a plantaçãozinha de couve-manteiga dele, ó... ali... tá meio no mato... lá atrás... tá limpo... falta... limpar esse meio aí... ó... bastante canteiro... vem lá do fundão... até aqui na frente... só de couve-manteiga... e se você quiser muda dela... chama aí na descrição do vídeo... tem o nosso contato... eu tenho muda... da couve-manteiga... aqui da roça... desse outro lado, ó... dos canteirinhos... no fundo... acabou de plantar a cebolinha... aqui... cebolinha... já tá no ponto... de colher... tá vendo... esses dois tainzãozão aqui, ó... são... a horta... dos meninos... esse lado aqui do Rogério... esse lado aqui... um teco do Rogério... outro teco do Tieta... aqui, ó... cebolinha... ah, Marcos... cebolinha dele tá no meio do mato... ele vai deixar pra muda... então... às vezes... às vezes não... não vale a pena você... investir... pra limpar o mato... tirar o mato e tudo... sendo que você vai usar ela pra muda... então você vem aqui... cole ela... deixa o mato... depois já vem... passa a tobata por cima... vira a terra todinha... e... pronto... o mato... vai-se embora... e você faz os canteiros novos... tudo de novo... então por isso que... tá... no meio do mato... não é... relaxe nem nada... é porque... vai ficar pra muda mesmo, ó... esse espacinho dele aqui, ó... de cebolinha... ele consegue encher... essa roça... todinha dele... esse lado aqui... ele tem os repolhos... já tá... fechando... vamos pular a valeta aqui, ó... fechando já... a cabeça... desse outro lado aqui... o Rogerão tem... uma alface, ó... tá... tá pequeno... mas tá colhendo... assim mesmo... impressionante, né... tem época que... ó... alface grande... pessoal... não dá muito preço... agora o alface pequeno... eles tão colhendo... mesmo assim... desse outro lado aqui... continuando caminhando... tá... a salsa que o Tieta tá colhendo... que falou que daqui... duas semanas... vai... cortar ela de novo... mas eu creio que... não chega a dez dias aqui pra cortar... ó... essa daqui já tá... um pouco grande... ó... isso aqui ó... essa semana mesmo... no final da semana... já pode cortar... e por último aqui ó... olha... o tamanho... da plantação... de repolho do Rogério... vai até lá... a entrada... da roça dele... plantou... tanto quanto tem... de alface aqui ó... plantou de repolho... rapaz bicho... vai... vai... tá na fé de vender... muito mais... muito repolho mesmo... ali... nesses canteirinhos... tudo feito aqui ó... ele não plantou nada... por quê? porque tá esperando... passar... um pouquinho... essa chuvarada... que tá dando aqui... na nossa horta... na nossa região né... aí ó... pedação grande... aí já tá... bem encharcado de terra... do outro lado... todo... o repolho dele... te convido a seguir... nossas redes sociais... arroba o agronócio... tamo no Instagram... tamo no Facebook... tamo... no TikTok também... arroba o agronócio... tem lá... o TikTok do agronócio... tô... postando uns videozinhos lá... o pessoal tá gostando então... vou continuar postando então... procura lá... que você acha nós também... no TikTok... valeu? tamo junto... um abraço pra Maria do Socorro... que é lá do Rio de Janeiro... tá sempre comentando nossos vídeos aí... Maria... obrigado... muito obrigado mesmo... tamo junto... ó... ó... aqui é cercado de roça... ó... roça pra lá... roça pra cá... nessa época... você vê... tem bastante mato né... o mato... vem que vem mesmo... vô... vô...